O que é 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 a igreja? E é conhecida pelo seu carisma e educação Mas atrás de sua doce personalidade Se esconde uma moça agressiva Que só está na igreja porque os pais ordenam Ela não tem experiência nenhuma com Cristo Mas vinde ter Cláudia vive a sombra de Denise Dominada e comandada pela inveja As duas não combinam E os seus sentimentos serão descobertos Vai arrumar o sapato agora, Cláudia? A paz de paz Tudo bem? Fique à vontade, tá? Paz, Senhor, querido Fique à vontade na minha casa César Teve um encontro com Cristo E se tornou um ex-marginal Deixando a vida de vícios e roubos César era orgulho da igreja E serve como exemplo para todos os jovens De uma bela transformação de vida Mas ele vai se entregar mostrando suas fraquezas E principalmente que a sua natureza pecaminosa Ainda percebe O Lucas Funcionou agora Rapaz, irmão Fique à vontade, tá? Genaína Responsável pelo grupo de oração dos jovens Conhecida e respeitada na igreja como uma moça de oração Mas ela tem um defeito e vai ser descoberto Genaína é carente entre os rapazes mundanos E é conhecida como uma menina fácil Que namora qualquer um Será que o Anderson vai falar? Ah, espera Anderson Foi curada de uma doença terminal E é conhecida por todos Todos gostam do seu jeito amigo e amável de seu Mas Anderson tem uma vida espiritual vazia Sem ação Não ora Não lê a língua Não se santifica E isso vai ser notado Eita lugar longe, viu? Já tô cansado Deve estar dando até bolha no meu sério já Mas vamos lá Vou até atrasar para reunião Adriana Estudada, inteligente e bonita Apenas isso Bonita Adriana é fútil E só pensa em coisas materiais Desses perezanos humildes e carentes Nossa, que lugar sim Estou nessa Lucas mora Meu Deus do céu Ah Dá um cheiro salmão Ah Paz, Lucas, tudo bem? Tudo bem? Fique à vontade, tá? Tá, gente Desculpa atrás Então pessoal Já estão todos aqui? Sim É, eu cheguei vocês aqui Para a gente estar fazendo uma reunião Que nem estar falando com todos vocês Sobre um jornal Que a gente vai estar organizando na igreja É um novo projeto Que a gente está elaborando Eu gostaria de saber a opinião de cada um de vocês Sobre o que poderíamos estar colocando nesse jornal Para a melhoria da nossa igreja Para que a nossa igreja seja abençoada cada dia mais Amém? Amém Olha, eu tenho uma opinião Nós poderíamos falar sobre os eventos da igreja Obrigado Para o jornal Seria bom Podíamos falar sobre o amor Ah, eu acho que a gente podia falar sobre os jovens Para saber conhecer todos e Sei lá Mas aqui não tem Ministérios, não tem A gente podia falar dos ministérios Um pouquinho de cada ministério Seria legal, né? Sim Ah, gente Vamos falar uma coisa mais habitual Vamos falar sobre moda na igreja Nossa Vamos ver alguma coisa nos cultos de jovens Esses jovens estão muito parássos, não acha? Há algum tempo depois Verdade, pessoal Eu gostei bastante da ideia de todos vocês Mas já está meio tarde Vamos estar orando Vamos estar encerrando Que o nosso Deus Venha nos capacitar a cada dia mais Vamos agradecer a Ele por tudo que tem feito por nós Amém? Amém Amém, pessoal Já está meio tarde Vamos continuar orando Amém? Amém? Amém Sérgio Não conhece Jesus Ele conhece algum dos jovens E pior Sabe dos erros de alguns Ele não acredita em Jesus E tem como prova da inexistência de Cristo A imunda vida dos jovens Mas que a chuva obriga a conviver Ele sabe dos erros E Ele vai contá-los Nossa, que chuva! Olha, olha, olha Olha E aí? E aí? Segura aí Pode, né? Pessoal, pessoal Este ali é o Sérgio Ele é amigo do meu irmão Sérgio Esses são todos meus irmãos em Cristo Vamos se conhecer ainda E aí o Sérgio está molhado Eu vou buscar uma toalha Vai logo Busca uma toalha Vai Você conhece ele? Eu não Você conhece? Acho que aquele irmão que vai espanhando na igreja Não é não? Parece aquele que faz Aqui está, Sérgio Obrigado Então vamos cá Então, pessoal Vamos continuar Falando sobre o jornal da igreja Está chamando lá fora Vamos saber uma coisa diferente Eu aconselho que oremos Ah, gente Vamos fazer uma coisa mais divertida Se você tem uma opinião Fique à vontade Não vou falar mais nada Vamos brincar de jogo de segredo Jogo de segredo? Como é isso aí, Adriana? É tipo de verdade Lucas, você tem bola aqui na sua casa? Tem Tem sim Então a gente vai precisar de uma bola Brincadeira é assim A pessoa pega a bola na mão E joga para outra pessoa E faz uma pergunta A que recebeu a bola Ela só pode responder com a verdade E assim, consequentemente Ah, achei bem infantil Ah, eu gostei A gente pode perguntar sobre tudo A gente se conhece melhor E o que é certo Obrigada Eu também gostei Espreme aí Que eu vou buscar com a bola Legal, gente Ah, eu tenho certeza É só ver o que vai acontecer Não, 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 não Não, não Não, não Não, não